Vai pegar foguista Pega 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 foguista Cara tem 80 ao vivo ainda Fala sério Pega a direita Pega foguista Mais quemram Pega foguista Nãorasta Passa Ok Ok Ah Olhe esses caras que foram falados Estupro coletivo Esses que eu falei pra vocês Não se preocupe quase Se chama estupro coletivo 4 se deslocando e todo mundo olhando, a gente vê muita coisa Muita coisa, velho Opa, opa, o que você falou? Vemos 4 deslocando, olhando pra tudo que é canto, dá pra ver Ó, eu acho que tem esquerda, aqui assim Não espota demais, velho Calma, calma Não, eu não toquei bala, não fiz nada Mirava da bala Tá mirando aqui Já mirou? Tchau Derrubou? 12 Deitei, João Ó, ó o caminhão, ó o caminhão Coroa Ele vai voltar, ele tá de... Ele vai voltar, ele tá de... Mostro antes, ó Deixa ele, deixa ele Deixa, deixa, deixa Pra onde nós vamos, Zé? Não Não A gente atrás da gente, a gente atrás da gente Derrubou Derrubou Cluster, 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 se defende Ele tomou no cluster Aham Derrubou no press Gente, vamo correr, vem Aproveita que eu derrubei Vamo correr Vamo correr Vamo correr Vamo correr Por baixo ou por cima? Por baixo, né? Por baixo, né? Sobe Ai, tá mais Vai lá Tá, tem um 4 mirando Tá foda, tá bem foda Vamo Cara, vamo com certeza mirar nesse túnel Tô Tô Bom, vamo tentar pegar eles por trás de novo Ó Tô Tô O que você ficou? Aqui! Ah não, 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 não Nossa, não é que eles desceram mesmo, esses cornos? Tô tentando, tô tentando Morri Tá, resumindo, se fudeu É Tem cara em cima ali Acho que é outro time É outro time Tá aqui Rodrigo, vira aqui Rodrigo Vira aqui, vira aqui Tira o colete Combinagem da volta, será? Bom, os caras de cima do prédio iam tomar conta dessa equipe aqui que tá exposta pra caralho, né? Tem gente aqui em cima Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Volta pro meu trás, volta pro meu trás, tá melhor? A gente não consegue Tem trem, tem trem, tem trem Vai pelo trenzinho Ele derrubei, eu deixei do meio lá, que a brindade linda Não contou a morte do cara que eu derrubei Não contou a morte do cara que eu derrubei Pega, pega trem, pega trem, pega trem Puta que pariu Acho que é na parte da frente Parte da frente Pronto Levantaram o cara que eu derrubei Ele tá aqui em cima Vamos ver se ele não vê a gente Nossa Nossa Que engraçado Vem aqui , com certeza Regraçar o carro Está aqui Direito Subiram no trem Com certeza Marqués Mundo Também acho irei ans Was semelho Especial Vai Caralho Nossa O inimigo está aqui! Carro na direita! Marquinhos! O inimigo está em frente! Você está perdendo o campo! O inimigo está em frente! Cai aqui Victor! Eu estou aqui dentro! O inimigo está em frente! Rodrigo, fica de 12 aqui na casa! É melhor! Você não tem Trove System, né? Está aqui cruzando o rio aqui na frente! Dois caras cruzando o rio aqui! Vitor! Vitor! Estão cruzando o rio! Carro aqui! Vão puxar! Vão puxar! Pega a porta! Pega a porta! E aí, essa janela dá para subir! Essa janela dá para subir! Rodrigo! Rodrigo, fica aqui na cama! Não desce! Na cama aí? Assim aqui? Isso! Guarda a escada! Guarda a escada! Guarda a escada! Guarda a escada! Tá de 12! Eles vão jogar os tanques em mim! Você não mover a arma? Você quebrou o vidro? Estamos fora da safe! Certo! Vem, vem! Vem, vem, vem! Pega a escada! Ah... Uuuuiuiuiui! Tão ferando a janela! Eles estão perdendo o deus! Apenas 25 a esquerda, mantenha o trabalho do bom trabalho. Você está com a máscara? Segura um pouquinho. Vai! Não, 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 não. A esquerda, a esquerda, a esquerda. Deita, deita, deita. Deita, deita, deita. Tem os caras da sua esquerda, atrás do muro. Ai, está cheio de cara aí, atrás do muro. Deixa eles se matarem, deixa eles se matarem. Olha, tem um caminhão, mano. Ai, ai, ai! Eu me matei. Nossa! Ah, tem um cara agachado ali, ó. Tô saindo, galera. Continua vocês aí. Mas foi boa essa.